Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Advertência do autor Infelizmente, todas as histórias contadas neste livro são baseadas em fatos que realmente aconteceram. Os nomes dos personagens e das empresas foram trocados para preservar sua integridade, bem como a saúde física do autor. Veja no material de apoio 0.1 um dicionário do mundo corporativo, por meio do qual é possível compreender melhor as palavras usadas e abusadas por aqueles que habitam o universo empresarial. Vale também uma observação. Para esta edição, trazemos novas histórias das empresas que habitam o SP Centrale. Histórias que estavam escondidas, guardadas e esquecidas em seus almoxarifados. Sim, que isso ainda existe, assim como continua viva e resistente a Rádio Peão, ou Rádio Corredor, que é como os cariocas se referem às fofocas do trabalho. Introdução Edifício SP Centrale Downtown Financial Center Térrio Na literatura, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Já no mundo corporativo, a quadrilha é um pouco mais ácida e triste. O diretor comercial detestava o diretor de marketing, que tinha antipatia pelo coordenador de RH, que não suportava o gerente financeiro, que tinha asco de seu trainee, que tinha medo do presidente, que não se importava com ninguém, apenas com seu bolso. E isso é só um pedaço da relação ódio-medo-horror entre os 6 mil funcionários das diferentes empresas que trabalham no número 6666 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro do Itaim, em São Paulo. O prédio, um dos mais bonitos da avenida, está em um terreno de 6 mil metros quadrados e é rodeado por quatro jardins com 12 palmeiras e seis fontes cada um. Os jardins conferem certo charme à dura arquitetura de vidro e concreto que invadiu a cidade. Como sempre no Brasil, o nome escolhido para batizar o edifício consegue misturar vários idiomas sem qualquer lógica. E essa torre de 25 andares se chama SP Centrale Downtown Financial Center. Numa tradução rápida, significa Centro Financeiro do Centro de São Paulo. O curioso é que o bairro onde está o SP Centrale fica a cerca de 9 quilômetros do centro. E esse não é um prédio exclusivo para empresas ligadas ao mundo bancário. Aliás, ali há apenas um banco de investimentos. Ou seja, a pergunta que fica é, por que diabos escolheram esse nome? Mistérios do mundo dos negócios. Por dia, as oito catracas do SP Centrale recebem cada uma cerca de 12.300 registros de crachás de funcionários e visitantes, que sempre se impressionam com a riqueza do hall de entrada. Pedras vindas da Espanha, de Portugal e da Grécia compõem o piso. As portas são de vidros venezianos. Os elevadores foram projetados por um importante designer norte-americano. E o balcão da recepção é feito de mármore vindo direto da Itália. Tudo isso dava a sensação de que o próprio Michelangelo teria conduzido a construção do SP Centrale. Mas ficou tudo a cargo dos talentos da engenharia nacional mesmo. Como você pode perceber, nem tudo é assim tão glamuroso nesse edifício. Há quase 50 seguranças trabalhando em turnos de seis horas, o que totaliza 200 homens com ternos pretos fazendo o que a polícia da cidade não consegue. Afastar ladrões e sequestradores das proximidades do SP Centrale. Aliás, o sistema de segurança é de última geração, com câmeras em todos os cantos do prédio, ligadas diretamente à central de segurança da 24 Horas Security, olha o inglês aí de novo, que se mantém conectada online às principais delegacias paulistanas. A cada dois meses, 20 homens sobem em andaimes para lavar, em apenas três dias, as mais de mil janelas do SP Centrale. E claro, assim que as últimas janelas do térreo estão secando, começam as chuvas de verão fora de hora. Odeio esse aquecimento global, grita Vanessa Reis entre um trovão e outro. Ela é a gerente-geral do prédio. Sim, em condomínios como o SP Centrale, não há zeladores, mas sim gerentes. É quem organiza o entre-sai diário de faxineiros, pintores, encanadores, entre outros prestadores de serviço. De 15 em 15 dias, chega um novo carregamento de produtos de limpeza, que deixaria qualquer hotel com inveja. Só de folhas de papel para enxugar as mãos, são gastos 2 milhões. Bastam duas folhas para secar suas mãos. Lembram os avisos nos banheiros. Mas todo mundo puxa no mínimo 5, até formar um bolo de papel bem grande nas mãos. Além das inúmeras caixas de sabão, sabonete líquido, sacos de lixo, detergente, vassouras, e tudo mais que você imaginar numa área de serviço. E isso sem contar o maior charme do prédio. Perfume de ambiente L'Occitane. O aroma de verbena dura em média 5 minutos no ar. E o SP Centrale não fica um segundo sequer sem seu cheiro característico. Faça as contas você mesmo e se assuste com o resultado de quanto é gasto em perfume no edifício. Um vidro dura 1 hora, numa média de 8 horas por dia, 7 dias por semana. Nenhuma mulher jamais em uma vida conseguiria consumir todo o perfume gasto em um dia no SP Centrale. Ainda bem, o nariz de todo mundo agradece. O edifício tem um total de 25 andares, 20 para cima e 5 para baixo. Os subsolos do SP Centrale são capazes de abrigar mais de 3 mil veículos, o que acaba causando trânsito na pequena rua que dá acesso à rampa de entrada e saída dos carros. O dia inteiro é um entre-sai de Pageiros, Mercedes, Audis e Alfa Romeus, sem contar os incontáveis Gols, Palios e Fox que figuram entre os carros mais simples. A vizinhança, que está no bairro há quase 40 anos, detesta o barulho e a fumaça que entram nos pequenos sobrados, sem pedir licença. Dona Marie Antonietti, uma austríaca que chegou ao país em 1922, odeia o SP Centrale. Ela sempre tenta jogar pedras nos carros e já colocou o nome do prédio na boca do sapo sete vezes. O que a octogenária mais queria era que o Brasil se tornasse um país importante o suficiente para o Bin Laden mandar um avião direto para o SP Centrale. Só um já resolve, ela gritava todo dia de manhã quando começava o barulho dos carros dos moradores do edifício. A qualquer hora do dia e da noite, há cinco recepcionistas prontas para ajudar quem chega ao SP Centrale. Entre elas, Wanda, que se apresenta como Wanda e sempre atende os visitantes do prédio com um sorriso paralisado no rosto. Ela foi muito bem treinada pela empresa de prestação de serviços que atende os principais condomínios de escritórios da cidade e que foi contratada por Vanessa Reis. Wanda segue o mesmo roteiro de atendimento para qualquer pessoa. E para não se esquecer de nada, todos os passos estão impressos atrás da tela do computador. Passo 1. Perguntar se já é cadastrado. Passo 2. Pedir o RG. Anotação da Wanda. É só preencher a ficha no computador com o documento na mão. Não aceitar que o visitante dite nome ou número da carteira de identidade já mais. Passo 3. Tirar uma foto. Anotação da Wanda. De surpresa, sem avisar. Anotação 2 de Wanda. Em local que não é fácil de ler, mas da qual ela nunca esquece. A mais ridícula possível. Passo 4. Solicitar nome da empresa e do funcionário que for visitar para pedir permissão para a entrada do visitante. Anotação da Wanda. Fazer card, eu vou ligar, hein? Se for mentira, é sua última chance de sair correndo. Repetir o nome da pessoa no mínimo três vezes para o visitante achar que ninguém sabe quem ele é ou que não há ninguém esperando sua visita. Passo 5. Digitar número do crachá. Anotação da Wanda. Salvar. Demora um minuto. Somente depois de salvo ir para o passo 6. Passo 6. Entregar o crachá para o visitante. Todo esse roteiro tende a levar cerca de três a quatro minutos, dependendo do humor da recepcionista. Quanto mais bem-humorada, mais ela demora. Wanda tem uma frustração. Não entende muito bem o que fazem as empresas que estão no SP Centrale e geralmente fica irritada por ter de falar o nome daquelas firmas que ninguém sabe o que são, como ela diz. Uma ou outra marca ela reconhece, mas a maioria para Wanda nunca existiu. Sua mãe sempre dizia para ficar de olho. Essas empresas devem tudo vender tóxico, alertava a dona Valkyria, que gostava de ser chamada de Walquíria. Essa coisa de W com som de V era muito pobre para Wanda e sua família. Atrás da recepção fica um quadro de acrílico trazido da Bélgica, com a indicação dos andares e da empresa situada em cada um deles. Cada nome ali tem uma história, uma marca e um ramo de atividade próprios. Mas todas têm uma forma de comunicação infalível, impossível de ser detida, a rádio peão. Ela veio para ficar e consegue ser mais rápida que o plantão dos principais veículos jornalísticos do mundo. Todo o assunto de qualquer empresa passa pela rádio peão. Se o diretor de RH resolveu antecipar o dissídio, ela será a primeira a saber. Assim como será a primeira a disseminar o pânico entre os funcionários se, por acaso, houver cortes na folha de pagamento. Se algo for segredo, pode ter certeza que a rádio peão saberá. Onde ela fica? Em todos os cantos de uma empresa. Corredores, banheiros, bebedouros. Aquelas copas em que todos se reúnem, sabe? É o local perfeito para começo ou complemento da notícia do dia. A rádio peão é a institucionalização da fofoca no trabalho. Ela existe desde que uma empresa tenha mais de dois funcionários. É o diz que diz, o repasse de informação. Seja ao vivo, por e-mail, mídias sociais, telefone, até por videoconferência internacional acontece. Cuidado! Todos são fontes, repórteres e temas das mais diversas e possíveis pautas de uma rádio peão. Inclusive você! Nomes bonitos como colaborador, associado ou companheiro substituem um termo funcionário na maioria das empresas que habitam o SP Centrale. Assim, cada presidente, diretor e gerente finge que trabalha feliz numa marca que sempre entra para listas da revista Money S.A. As mais mais e as cem com os empregos mais bacanas do país. Todos ganham dinheiro e têm poder. Assim como todos são torturadores e torturados em potencial. E não há um minuto sequer em que as pessoas do SP Centrale não pensem no dia em que nunca mais precisarão passar seus crachás novamente naquelas catracas. Seja bem-vindo ao SP Centrale Downtown Financial Center. Em qual empresa deseja ir? SP Centrale Downtown Financial Center. Primeiro andar Além Mais Comunicação Geral. Segundo andar Voz Viva Telemarketing. Terceiro andar Bella Beauty e Companhia. Quarto andar Golden Bank Private. Quinto andar Grama Verde Agricultura. Sexto andar SG Electronics. Sétimo, oitavo e nono andares Mundo de Descontos Varejo S.A. Décimo e décimo primeiro andares SIDAR Incorporação e Construção. Décimo segundo e décimo quarto andares RRS Consultoria e Associados. Décimo quinto andar Santos Bebidas. Décimo sexto andar SPTEL Telefonia. Décimo sétimo andar Kilocomputers Inc. Décimo oitavo e décimo nono andares BS Brasil Siderurgia. Vigésimo e último andar Internet Brasil limitada. Veja também no material de apoio 0.2. Primeiro andar Além mais agência Razão social Além mais agência e propaganda e comunicação inteira limitada Posição no mercado Décimo segundo lugar Faturamento não disponível Número de funcionários 216 comunicadores Tempo de vida 16 anos Tempo de SP Centrale 2 Anos Missão da empresa Despertar e desenvolver o melhor da criação junto com os resultados do negócio do cliente Curiosidade Todos seus principais clientes estão no SP Centrale Entre Deusas e Diabos da novela das oito Se o diabo veste prada eu não sei mas que ele mora no primeiro andar do SP Centrale isso mora Essa é a forma como Cássia sempre descreve sua chefe Ela já havia usado essa mesma frase em um jantar romântico no velório da avó na terapia na academia e agora repetia para Amanda na lanchonete da Além Mais agência que ocupava os mil metros quadrados do primeiro andar do SP Centrale 1 Isadora chegou ao escritório como sempre Bege Ela é uma mulher Bege Naquela terça-feira de outono estava especialmente Bege Calça Bege escura de tecido mole Camisa de crepe Bege clara Cabelo chanel castanho claro Bege Sapato sem salto Bege cor de cocô Bolsa da mesma cor Nada ali era Prada Gucci ou Armani Não Isadora não gastava dinheiro com bobagens e sempre que conseguia corria até o Brás para abastecer o enorme closet de seu enorme quarto em sua enorme casa no bairro das Cobras o Butantan Sua bolsa então gritava que foi achada numa daquelas pontas de estoque de Moema e que só quem compra lá acredita que nem parece bolsa de saudão De joia ela trazia apenas a aliança de casamento na mão esquerda um relógio sem marca e dois pequenos brincos de brilhante Sua única maquiagem era o gloss que destacava a pequena boca que parecia estar sempre pronta para assoviar Com 1,60m de altura e 40kg Isadora possuía voz fina muito fina quase de criança destoando da pose de quando entrega seu cartão de visitas de diretora-geral de criação da agência Além Mais além de sócia já que era casada em comunhão de bens com o dono da Além Mais Jornalista de formação e publicitário de coração Igor estava casado com Isadora há 25 anos Ele é a verdadeira alma da agência enquanto a esposa é o cérebro e a mão de ferro Graças a sua simpatia natural o publicitário jornalista dono conseguiu fazer da Além Mais uma das 15 principais agências do país além de ganhar prêmios e mais prêmios em diversos festivais pelo mundo afora Apesar de ter muitos clientes e diversos trabalhos a Além Mais carregava um fantasma que estava longe de deixar de assombrá-la Há cerca de 10 anos logo que abriram a agência Isadora teve um surto de criação e escreveu Histórias de Verdade Esse documentário que também fazia propaganda de um grande banco e era veiculado no principal canal da TV brasileira marcou a época e a agência Ainda é possível lembrar-se daqueles exemplos de brasileiros que andavam, andavam e andavam mais uma vez e contavam suas histórias de batalha, luta, suor e verdade e se tornavam exemplo para a nação Os tempos eram outros O dólar subia sem parar Os preços eram reajustados duas vezes por dia e a novela Rainha da Sucata ainda era recente Hum, pensando aqui Os tempos eram outros mesmo? Até Rainha da Sucata anda sendo exibida novamente Sempre que Além Mais era citada alguém perguntava Ela não fez o Histórias de Verdade? A resposta era sim Mas Isadora queria gritar NÃO Além Mais padecia daquele mal de grandes atores que ficam para sempre com a cara marcada por um personagem forte demais que foi Além Além pegou? Eles podem fazer Nelson Rodrigues Shakespeare Molière mas sempre serão lembrados por aquele vilão da novela das oito E isso acontecia com Isadora Isso irritava Isadora Isso deixava Isadora bege Até porque esse projeto de fato foi a única boa criação da poderosa Além Mais 2. Por ter feito histórias de verdade por ser dona do marido e da agência Isadora fazia o que queria e como queria na Além Mais Ela no primeiro andar do SP Centrale era a única Ninguém jamais discordava de suas opiniões Mas Isadora sabia que ninguém concordava com ela sinceramente E isso matava a temida criadora Acima de tudo o que ela queria era ter sua inteligência invejada Algo que de fato não acontecia Aquilo iria mudar Nunca mais passarei fome novamente Dizia Scarlett O'Hara nu e o vento levou Nunca mais dirão que eu só soube criar o histórias de verdade Dizia Isadora com o mouse do computador na mão 3 Naquela terça-feira nublada Igor chegou com um ar de vitória na agência Ele trouxe duas importantes contas e por coincidência daquelas que só acontecem em novela de duas empresas que também estão no SP Centrale A primeira conta é a Voz Viva com Z e A maiúsculas mesmo E a segunda a mais importante para Isadora o mundo de desconto o maior varejo do país Para a Voz Viva além mais deveria criar um evento de integração dos gerentes da empresa de telemarketing algo que Isadora detesta fazer e portanto deixará a cargo de Eloisa uma das diretoras de criação de sua equipe O trabalho para o mundo de descontos ficaria com a diretora geral de criação Eles queriam uma campanha emocional que mostrasse a força da marca mundo unida a uma segunda marca de varejo que haviam acabado de comprar mas cujo nome ainda não podia ser divulgado Muitos apontavam que a mundo teria comprado a promoção a quinta do setor transformando-se numa das maiores potências do varejo mundial Outras davam como certo que se tratava da compra da lojas da América Uma terceira vertente garantia que a mundo havia adquirido as duas empresas Tanta especulação havia feito as ações das três empresas subirem além da conta nos últimos dias Mas Isadora não queria saber da bolsa de valores Ela queria mesmo era criar um novo conceito de propaganda deixar de ser aquela vilã da novela das oito Isadora desejava ser de fato respeitada pelo mercado e não apenas temida pelos seus funcionários e a mundo de descontos seria o início desse novo caminho Ela já conseguia ver como manchete do brainstorm o veículo sobre propaganda mais importante do país e que serve para os publicitários exporem seus egos uns para os outros Além mais cria uma nova linguagem para a comunicação brasileira Abaixo estaria uma foto de Isadora e Igor contando sobre o desafio de criar o conceito da campanha da mundo sem ter se baseado em nada tendo criado tudo do zero por querer algo novo algo de verdade Isadora estava animada Ligou para sua assistente Cássia avisando que não queria ser importunada nem pelo marido tirou delicadamente os sapatos revelando suas pequenas meias bege tomou um pouco d'água olhou fixo para a tela do computador e começou a escrever Ela não almoçaria naquela terça-feira tampouco ligaria para a hora que Igor chegaria em casa Certamente Isadora estaria no escritório revisando o texto para a apresentação que fariam para o cliente dali a dois dias 4 Cássia sentava numa baia junto com as outras três diretoras de criação da Alemais Isadora só contratava mulheres como criadoras Ela confiava na alma feminina para criar Cássia era diretora júnior e estava na Alemais fazia um ano Como assistente de direção era seu trabalho revisar os textos escrever alguns roteiros eleitos como menores pela equipe de criação e também fazer as vezes de secretária de Isadora apenas de Isadora As outras pessoas da equipe de criação não podiam pedir para Cássia nenhum favor pessoal de jeito nenhum e Cássia fazia questão de deixar isso claro As outras três diretoras de criação eram Márcia Enzo um ser assexuado por isso aceito na seita feminina da Alemais e Eloísa Esta última era a diretora de criação presente há menos tempo na casa pois havia sido promovida de assistente de criação para a diretora depois que aquela que não pode ser pronunciada saiu da Alemais um ano antes Cássia havia sido contratada para o antigo cargo de Eloísa A Rádio Peão contou para Cássia que o nome daquela que não podia ser pronunciada era Roberta ou Beta como era chamada e ela havia trabalhado na Alemais por sete anos tendo começado a carreira na agência como estagiária logo que entrou na Alemais Beta ganhou o coração de Isadora o que era uma raridade A poderosa diretora-geral em tempo recorde colocou a menina como assistente de criação e nunca pediu nenhum favor pessoal para ela Isadora ensinou Roberta a escrever e dizem que a criatura passou a criadora tendo um texto melhor mais bem acabado e mais divertido Durante dois anos toda a criação da agência foi tocada por Isadora e Roberta até a contratação de Enzo no terceiro ano da parceria e Márcia no quarto um substituindo o outro no cargo de assistente de criação Isadora fazia questão de ensinar o trabalho da escrita para cada um da sua equipe assim todos escreveriam exatamente como ela fazia e como ela queria A última assistente que Isadora ajudou a formar foi Heloísa Depois que Roberta saiu da Lei Mais a diretora-geral ficou ainda mais fechada e deixou a cargo dos outros diretores de criação a formação da nova assistente que agora atendia pelo nome de Cássia Isadora fazia questão de não ter qualquer intimidade com mais ninguém da agência parecia que a dona da Lei Mais havia vestido uma couraça para não sofrer outra decepção Ninguém sabe até hoje o que aconteceu entre Isadora e Roberta Apenas se sabe que a ex-estagiária foi embora da Lei Mais de uma hora para outra e seu nome passou a ser uma palavra proibida Até uma produtora que também chamava Roberta acabou sendo mandada embora dois dias depois da saída daquela que não pode ser pronunciada 5 Se pudesse existir uma trilha sonora para toda vez que Luísa chegava na Lei Mais seria erva venenosa Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda Venenosa Erva venenosa Luísa era o estereótipo do personagem mau de novela mexicana além de fisicamente ser uma mistura piorada de Sônia Braga com Tati quebra barraco Com os cabelos até o quadril ela fazia questão de repartir a juba para o lado direito e prender toda a parte esquerda com um grampo deixando a franja no meio da cara Sua gengiva grossa sempre ficava em evidência quando sorria com seus dentes quadrados e pequenos Ela tinha ainda uma moda própria Jeans bem justo e camisão de homem com as mangas dobradas até os cotovelos Os sapatos eram sempre caros mas nos seus pés pareciam ter sido comprados na loja mais barata da cidade Ela não era sapatão apesar de toda a Lei Mais comentar o contrário e só mudava o look no último dia útil da semana Heloísa só usa branco às sextas-feiras Naquela mesma terça-feira Heloísa chegou com Igor do andar de cima onde haviam pego o briefing da Voz Viva para o evento de integração que fariam como o primeiro trabalho para a empresa de telemarketing Heloísa mostrava entusiasmo pelo evento mas na verdade não tinha nenhuma vontade de pensar em mais um encontro patético de líderes de empresas É tudo igual tudo chato pensava O sonho de Heloísa era escrever um livro ou um roteiro de cinema mas claro em Hollywood Só que ela não tinha talento nem para escrever cartão de dia dos namorados daqueles prontos com dizeres bobos que são vendidos em todas as papelarias do país Mal Heloísa chegou na Lei Mais já correu para uma sala de reuniões e chamou Cássia A erva venenosa começou a passar o briefing do evento para a assistente de direção fazer o roteiro É só pegar o evento que a gente fez para Santos Bebidas e mudar o nome do cliente É tudo igual Chama o mesmo cara que escreveu aquele livro de autoajuda cafona Coloca umas gostosas para fazer figuração no palco Manda editar uns quatro vídeos emocionais com um monte de fotos dos gerentes com suas famílias feias Põe uns cinco coffee breaks com um monte de sanduíche de queijo e docinho de padaria Que mais? Ah! A trilha musical Quando eles entrarem começa com a música de 2001 e termina com a admissão impossível Pronto Cássia anotava tudo Antes de ir para o computador a assistente perguntou para Heloísa se não seria melhor pensar em um roteiro diferente já que aquela era a conta mais importante da área de eventos Heloísa mandou Cássia se calar e ir fazer o trabalho Imediatamente O roteiro teria que ser enviado no dia seguinte para a voz viva aprovar Cássia fez todo o trabalho de Heloísa sem reclamar Afinal quem indicou Cássia para além mais foi a erva venenosa As duas fizeram faculdade juntas e Heloísa viu na ex-colega de classe a possibilidade de finalmente ter uma assistente que fizesse tudo o que ela mandasse sem abrir a boca No dia seguinte no final da tarde Cássia entrega o roteiro para Heloísa que apenas checa se nos créditos aparecia Criação Heloísa além mais Heloísa sem sequer ler uma linha do roteiro mandou então Cássia enviar o arquivo para o cliente de seu e-mail e com cópia para o Igor Cássia sugeriu que ela revisasse o texto antes mas a erva venenosa respondeu que não desligou o computador e seguiu para a saída da agência Ela queria ir logo para casa para assistir The L-World aquela série de TV que conta a vida das lésbicas americanas Heloísa não é sapatão Será? 6 O dia seguinte chegou e Cássia ligou para avisar que estava com muita febre e não conseguiria sair de casa Enzo ficou histérico com a informação pois sobraria para ele fazer a revisão de todo o texto que Isadora havia escrito para o projeto da Mundo de Descontos Enzo não podia perder os últimos dias a sua novela preferida e estava com medo de a apresentação da campanha se estender além das cenas dos próximos capítulos e ele não tinha quem pedir socorro Heloísa estava com o job do evento da Voz Viva e Márcia estava terminando uma proposta para a Internet Brasil cujo escritório também ficava no SP Centrale outra incrível brincadeira do destino da vida de novela das oito desse prédio naquele dia Enzo não almoçaria Isadora precisaria dele até a última gota de sangue que tivesse antes de começar a pedir sua alma 7 a reunião com a Mundo se aproximava às quatro horas Wagner diretor da Mundo desceria para ver a proposta ele vai adorar garantiu Isadora para o marido na noite anterior para comemorar por antecipação eles transaram cinco minutos além dos costumeiros dez Isadora não teve o famoso e desejado orgasmo feminino como sempre ela não era dada a tais frescuras Enzo já estava com dor nos olhos de tanto revisar e revisar os textos de Isadora não adiantaria o corretor automático não vale o risco de ter qualquer palavra escrita errado no texto da chefa como ele costumava se referir a Isadora para a rádio Peão da Além Mais Quatro horas da tarde Isadora estava pronta para a reunião a sala 1 usada exclusivamente para os grandes clientes estava até aromatizada com o perfume de ambiente que o SP Central usava na recepção os doze lugares estão arrumados e apresentam papel e caneta a mesa com suco de laranja de acerola e de tomate está disposta junto a que comporta café água e alguns biscoitos franceses tudo muito chique disse Enzo pegando um biscoito e devolvendo-o para a bandeja depois do olhar gélido que a chefa lançou para ele tudo muito adequado corrigiu Isadora que prosseguiu depois de uma breve pausa durante a qual Enzo sentiu sua espinha arrepiar e não era tesão e Enzo pode me esperar na sua mesa a caça já não está vai que aparece algum job novo não é? ela disse com sua voz fina e boca quase imperceptível no rosto bege aliás peça para Heloísa vir aqui que eu quero perguntar uma coisa para ela ela queria aquele tonto fora da sala melhor a sapatão Heloísa chegou e Isadora pediu para que ela ficasse na sala caso precisassem de alguma ajuda e o Enzo perguntou a erva venenosa leia leia você precisa pelo menos saber sobre o que vamos falar disse a diretora ao entregar-lhe o projeto Isadora mantinha os olhos em Heloísa que depois de terminar de ler disse esfuziante está ótimo eu sei pensou Isadora mexendo um pouco as bochechas e passando a mão pelo bege chanel oito Isadora Heloísa e Igor já estavam na sala de reuniões e a porta permanecia semiaberta seriam apenas os três e eles esperavam o cliente em silêncio de repente um alvoroço Igor e Isadora ouvem algumas vozes altas umas risadas quando Isadora levanta para ver o que está acontecendo a recepcionista abre a porta da sala 1 para que o cliente entre mas não era o Wagner quem estava na porta era Roberta aquela que não pode ser lembrada falada ou citada o antigo desafeto de Isadora Igor ficou surpreso Heloísa tirou a franja da cara e foi possível ver seus olhos pretos arregalados Isadora sentou-se na cadeira com a boca um pouco aberta apenas o pouco que conseguia 9 um ano antes Isadora e Roberta estavam trancadas na sala da diretora-geral de criação da Além Mais nada de gritos as duas se olhavam intensamente Roberta você foi a pior decepção da minha vida mas Isadora não fui eu quem cuidou das fichas do evento não interessa era sua responsabilidade a responsabilidade geral do evento era minha concordo mas as fichas ficaram com a Heloísa ela fez de propósito eu tenho certeza trocou as fichas para o apresentador errar o nome do premiado e me ferrar Roberta você é quem tinha que ter cuidado disso não acredito que a Heloísa tenha feito qualquer coisa errada pode parar de colocar a culpa em outra pessoa assuma seu erro mas não fui eu quantas vezes você tem que ouvir para entender era você a responsável pelo projeto e pior que a troca das fichas foi a troca dos vídeos você não só não colocou o filme certo como soltou a fita do histórias de verdade você sabe que eu não suporto mais ouvir falar desse programa Isadora aí já são dois assuntos a troca da fita só pode ter sido sacanagem da Heloísa ela quer virar diretora de criação de qualquer jeito e acha que só vai conseguir isso se me tirar do caminho Roberta parou respirou fundo e começou a falar com a voz mais firme agora eu não gosto quando você fala assim do histórias de verdade Roberta você não vai querer entrar nesse assunto de novo vai Isadora questionou com um olhar frio Isadora eu vou entrar nesse assunto sim eu lembro bem que quando eu criei o histórias de verdade você criou você criou Isadora começou a rir alto interrompendo a fala de Roberta sim eu criei e você sabe disso ela encarava Isadora pena que apenas nós duas saibamos a verdade já me acostumei a ver você sendo reverenciada pelo histórias de verdade mas não gosto quando você fala do programa como se fosse uma coisa qualquer um projeto que eu criei e que até hoje é referência escuta aqui Roberta e escuta bem Isadora disse enfática e firme eu nunca mais quero ouvir você dizer que a criação do histórias de verdade é sua o programa nasceu do briefing de um cliente foi discutido com toda a equipe de criação inclusive com você e essa equipe é minha trabalham sob minha direção se o histórias de verdade foi pensado editado e colocado no ar foi porque eu deixei porque eu mandei fazer esse projeto até pode ter sido escrito por você mas ele nasceu foi escrito e produzido dentro da minha empresa logo Roberta o histórias de verdade é meu assim como todos os prêmios e lembranças que acontecem até hoje Isadora tinha a boca muito fechada e a voz ainda mais fina porém não se ouviu um grito sequer é Isadora o lucro do histórias de verdade pode ser seu todas essas estatuetas horrorosas podem ser suas obrigada eu não quero Roberta retrucou apontando para a prateleira atrás da diretora eu nunca estragaria a decoração da minha casa com essas porcarias agora Isadora sabe o que me deixa mais feliz é que você sabe que o histórias de verdade não saiu da sua cabeça você e só você sabe como jamais teria sensibilidade ou bom gosto suficientes para pensar em um programa como histórias de verdade Isadora o que me dá mais prazer é que nós duas aqui na sala sabemos que eu sou muito melhor que você Roberta levantou-se da cadeira enquanto sua chefe enterrava as unhas nas mãos que estavam tão fechadas quanto sua boca Isadora pensando bem se você não acredita em mim quando eu digo que não tenho culpa pela troca das fitas e das fichas e se eu não acredito em você quando tenta me convencer de que eu não criei o histórias de verdade é diz Isadora sério é não há outro modo eu me demito como assim eu me demito Isadora questiona raivosa eu é que te demito não Isadora eu me demito sabe o que mais me deixa surpresa Roberta é descobrir que não há reconhecimento da sua parte por tudo o que fizemos por você Isadora emendou parecendo realmente emocionada simplesmente vai e vira as costas para além mais nunca imaginei que você fosse assim tão limitada limitada sim limitada para não dizer burra mesmo você vai para onde virar as costas para além mais de fechar todas as portas de trabalho na sua vida como assim vamos ver Roberta onde isso tudo vai dar eu duvido que você consiga muita coisa depois que sair daqui Isadora 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 Roberta estava em pé sua voz era irônica sabe porque eu criei histórias de verdade porque eu sou uma história de verdade acredito que as pessoas consigam dar a volta por cima eu não tenho medo de você poderosa diretora de criação da além mais e só da além mais sorrindo Roberta sai da sala pega sua bolsa e nunca mais volta para a agência isso tudo aconteceu exatamente um ano atrás 365 dias depois Roberta volta para além mais e volta como a principal cliente da agência um ano depois Roberta entra na sala de reuniões de reuniões um da além mais com um largo e perfeito sorriso vestida de prada da cabeça aos pés inclusive bolsa e óculos aquela que não deve ser pronunciada fere Isadora e Eloísa em sua parte mais vulnerável a vaidade naquela sala Roberta brilhava sozinha ela foi na direção dos três executivos da agência tirou os óculos escuros e deu um beijo em cada um deles deixando Isadora por último Isadora e Roberta se emocionaram com o reencontro mas ambas fizeram questão de tentar esconder nossa Roberta o que você faz aqui não estou entendendo Isadora perguntou sentando-se desconfiada de já saber a resposta Roberta colocou a bolsa sobre a mesa deixando a marca prada em posição para dar um soco na cara de Eloísa que engraçado voltar para essa sala e daqui do outro lado da mesa Roberta se ajeitou numa das doze poltronas que decoravam a sala de reuniões Roberta desculpe você está aqui na lei mas por que? questionou Igor tentando poupar Isadora sua esposa já estava boquiaberta e apertava as unhas na palma das mãos ele sabia que não haveria sexo nos próximos seis meses como assim por que? nós temos uma reunião às quatro da tarde não temos? nós? Isadora perguntou sim ué vocês não estavam me esperando? Roberta devolveu a pergunta com uma ponta de ironia não responde a dona da lei mais de maneira monossilábica querendo acabar com aquele confronto o mais rápido possível pensei que todos aqui tivessem lido o brainstorm de hoje sou a nova gerente geral de marketing da mundo e o Wagner Igor quis saber aguardem Roberta sorriu em breve vocês saberão o que aconteceu com ele é coisa boa não se preocupem os sétimo e oitavo andares do SP centrale vão tremer amanhã Igor e Isa adoram ficaram mudos Heloísa gostaria de se tornar um abajur para ser totalmente esquecida Roberta continuou bem vamos a reunião tem um encontro com uma emissora de televisão daqui a uma hora para fechar o plano de mídia do comercial que além mais criou sim claro disse Igor olhando para Isadora sim sim Isadora se arrumou na cadeira ela vai querer me destruir essa vaquinha vai querer me destruir Isadora pegou as pastas com o projeto e entregou a colorida para a cliente antes de começar o discurso de venda de sua criação Roberta estava atenta Igor sempre concordava com a última palavra dita pela esposa e Heloísa nem parecia estar presente na sala depois de apresentar várias páginas de defesa da sua criação aqueles textos que não servem para nada e que só atrasam as reuniões Isadora começou a ler o roteiro e percebeu que Roberta estava uma página à frente dela essa vaca quer mesmo me humilhar pensou Isadora enfiando as unhas com ainda mais força nas mãos fazendo pequenos pontos de sangue aparecerem no meio da palma esquerda Isadora parou de ler e se virou para sua ex-criadora predileta olha Roberta fique à vontade para mudar o que quiser eu escrevi isso em cima do que acredito ser o melhor para este momento da mundo com base no briefing do Wagner Isadora fazia questão de dizer que havia recebido orientações do chefe de Roberta mas com certeza você sabe melhor que ninguém como deve ser a comunicação da sua empresa imagina Isadora eu jamais mudaria um texto seu Roberta comentou ainda lendo o roteiro e estava sendo honesta Isadora ficou desconcertada Heloisa mudou um pouco sua expressão de abajur para olhar mais atentamente para a antiga colega e atual cliente Roberta releu o roteiro e depois de terminar fechou a pasta da além mais isto é um histórias de verdade Roberta disse com um sorriso no rosto mantendo o olhar em Isadora em uma comunicação que apenas as duas entendiam não falei que ela queria me foder Isadora pensou pouco antes de perder a compostura não acho que essa criação tenha qualquer ligação com histórias de verdade isso é novo isso é outra coisa ela disse com a voz mais aguda que o normal um apito praticamente bem Isadora chame como quiser Roberta concluiu de maneira seca cortando qualquer possibilidade de discussão eu gostei é isso mesmo que queremos queremos uma comunicação emocional queremos histórias de verdade como o que está aqui ela disse apontando para a pasta da Além Mais bem Isadora e Igor está ótimo precisamos desse comercial pronto para amanhã às nove horas da manhã às oito passo aqui para aprovar e já conto o nome da empresa que compramos ok ok claro respondeu Igor agora tenho que ir para a TV obrigada pela reunião Roberta se despediu educada você não quer um suco um biscoito perguntou Heloísa com um pouco mais de coragem depois de ter percebido que no fim a reunião havia corrido bem não obrigada respondeu a inominável olhando aquele monte de comida na mesa Roberta se despediu de todos Heloísa estava com inveja da ex-colega Isadora também 10 Amanda a secretária de Igor estava na porta da sala de reuniões 1 tensa ela segurava o celular do patrão na mão Igor apareceu e ela explicou que Sócrates da voz viva já havia ligado diversas vezes e que até tinha ameaçado descer e entrar na reunião da Mundo para falar com o dono da Além Mais Igor então ligou para o cliente na sala ao lado Márcia a outra diretora de criação de Isadora estava com Guto Corsaro superintendente de marketing da Internet Brasil outra empresa com escritório no SP Centrale claro definitivamente ele não queria um histórias de verdade procurava outra criação e não ia fechar com a Além Mais Heloísa saiu da sala de reuniões um e foi ao banheiro ajeitar ou pelo menos tentar o cabelo Isadora voltava para o seu escritório quando passou por Enzo no corredor foi tudo bem o Wagner gostou ela não respondeu fechou-se em sua sala para ficar sozinha sem ninguém por perto Isadora não estava bege ela estava branca por isso ao entrar no escritório fechou a porta 11 Isadora ouviu Enzo perguntar novamente se a reunião havia sido boa e de novo a resposta foi o silêncio ela imaginou que seria Heloísa que se aproximava de sua sala mas estava errada Igor invadiu o escritório sem bater e Isadora detesta quando o marido faz isso ela pressentiu que algum problema sério estava acontecendo espero que a Roberta tenha ligado e cancelado o projeto desejou em silêncio o que foi? ela perguntou Igor então começou a contar o que acabara de acontecer Isadora fechou as mãos mais uma vez deixando os dedos sem cor a boca dela sumiu de uma vez por todas depois de meio minuto Isadora gritou um apito agudo e mandou Enzo achar Heloísa e trazê-la imediatamente para sua sala Enzo não demorou a sair pela lei mais perguntando por sua colega até encontrá-la no banheiro feminino arrancando-a de uma cabine em que estava trancada anda corre que a chefa está gritando por você ele avisou 12 Heloísa como você manda um roteiro para a voz viva chamando o cliente de Santos Bebidas perguntou Isadora aproveitando-se daquele momento para extravasar toda a sua irritação com Roberta como? Heloísa perguntou atônita é isso mesmo o Sócrates da voz viva quer romper nosso contrato porque diz que chamou uma agência para pensar para eles e não para pegar um roteiro de outro cliente e requentá-lo você tem usado antigos roteiros para novos trabalhos? Igor perguntou irritado de um jeito que nem Isadora já o tinha visto ele também aproveitou o momento para transferir para Heloísa tudo o que estava engasgado na reunião com a ex-funcionária da Além Mais não é que Heloísa tentava encontrar palavras Heloísa sim ou não? Isadora falou alto com as unhas ainda mais fundas nas mãos eu pedi para a Cássia como é? Heloísa isso é sua responsabilidade mas eu deixei a Cássia a fazer esse job para ela se desenvolver é importante ela estar pronta para crescer Isadora foi isso que você sempre fez com os assistentes de criação sim você tem razão Heloísa eu sempre incentivei vocês a criar e não a pegar um roteiro pronto de algo que já existe que apresentar para outro cliente Isadora eu não quero saber o que você vai fazer mas em 15 minutos tenho que ligar para o Sócrates da Voz Viva e dizer quais medidas já adotamos para tentar reparar esse erro absurdo espero sua resposta essas foram as últimas palavras de Igor antes de sair da sala e bater a porta fazendo com que a esposa decidisse não transar com ele pelos próximos 10 meses meu Deus como podemos corrigir isso quer que eu ligue para o Sócrates? Heloísa perguntou nervosa não Heloísa quero que você vá para sua mesa arrume suas coisas e saia desta empresa em 9 minutos em 10 minutos o Igor vai ligar para o Sócrates e contar para ele que você já não está mais na lei mais mas Isadora você não pode fazer isso comigo por causa do erro da Cássia não não por favor não é justo justo Isadora interrompeu as lamúrias da erva venenosa Heloísa que engraçado isso que está acontecendo agora é uma repetição do que fui obrigado a fazer com a Roberta um ano atrás lembra? pode deixar não precisa esforçar seu cérebro eu recordo para você impossível esquecer do dia em que a então assistente de criação entrou nessa sala chorando essa mesma moça disse que havia errado em um evento mas que não podia ser condenada não era justo afinal ela era apenas a assistente estava no cargo que poderia errar consigo ver como se fosse hoje essa garota afirmando que se havia algum responsável só podia ser a Roberta porque era ela quem estava cuidando de todo aquele job essa doce e assustada assistente Heloísa era você mas Isadora é diferente por quê? a Cassie é assistente de criação e você era responsável por esse trabalho bem Heloísa acho que o que aprendemos hoje é que se alguém quer ser esperto precisa pelo menos checar se não há nenhuma falha em que poderá ser pego Heloísa só tem uma coisa que detesto mais que gente incompetente é gente burra e você conseguiu ter as duas características Isadora se sente incrível por seu discurso de vilã de novela do Gilberto Braga por favor saia da Além Mais o RH entrará em contato com você amanhã Heloísa ficou imóvel sentada na cadeira em frente a Isadora na mesma cadeira que Roberta sentou-se um ano antes quando teve o mesmo fim que ironia pensava Isadora Heloísa não sabia que Roberta havia pedido demissão já que a poderosa dona da Além Mais fez questão de dizer que ela mesma havia demitido aquela que não podia ser lembrada e que atualmente era a cliente mais importante da agência por favor Heloísa Isadora repetiu arrogante sem boca de tão apertados que estavam seus lábios saia já daqui 13 Enquanto Heloísa ia até sua mesa Isadora foi à sala do marido e o avisou de que havia mandado a sapatão embora Igor e Isadora chegaram rapidamente à conclusão de que a melhor estratégia para não perder a conta da voz viva era convidar Sócrates para um almoço em um dos restaurantes cinco estrelas da cidade Isso sempre dá resultado Os gerentes de empresas sempre acabam se achando o máximo e assinam os contratos sem ler ironizou Isadora O plano ainda incluía fazer Sócrates se sentir poderoso ao ser comunicado que quem cuidaria de todo o projeto da voz viva seria a própria diretora-geral de criação O último arremate seria dado por Igor que ofereceria um desconto de 10% no gordo orçamento já aprovado O ego de Sócrates certamente cairia na armadilha do casal 14 Heloísa arrumou suas coisas que não eram muitas e foi embora No caminho até sua casa parou em um café na rua Oscar Freire pediu um caputino A garçonete mantendo a fama de péssimo atendimento do local demorou para trazer seu pedido dando chance para o destino fazer mais uma das suas armações de enredo de novela Rebeca a dona da agência Real More principal concorrente da Além Mais e arqui-inimiga de Isadora entra na cafeteria e reconhece Heloísa Olá disse Rebeca dando dois beijos nas bochechas ásperas de Heloísa Nossa nunca imaginei ver uma das meninas da Isadora a essa hora aqui pela Oscar Freire achei que vocês ficassem em cárcere privado as duas deram uma rápida gargalhada da piada Coincidentemente a mesma garçonete mal humorada do Santo Grão é fã de Rita Lee e coloca um CD cheio de músicas da cantora Ruiva naquele exato momento quando Heloísa ia começar a contar a mentira de sua saída da Além Mais estava tocando Érvoa Venenosa às vezes as trilhas sonoras acontecem na vida dos mortais saída Além Mais Rebeca olhou para ela espantada você sabe a Isadora só sabe escrever um tipo de coisa o Histórias de Verdade nós estávamos conversando sobre uma nova campanha para Mundo de Descontos e discordei do caminho que a criação estava tomando você acredita que ela escreveu mais uma vez um Histórias de Verdade eu não aguento mais isso fui embora quero criar realmente sem restrições e para ajudar a gerente de marketing da Mundo é uma garota ruinzinha coitada ela já trabalhou na Além Mais era muita gente limitada junto Rebeca que gostou do que ouviu pede para a ex-Alem Mais ir no dia seguinte a Real More afinal ela estava mesmo procurando uma diretora de criação para a conta da promoção uma das principais concorrentes da Mundo Heloísa vibra e sente que deu a volta por cima só que ela não sabia que a campanha que Roberta tinha aprovado era para contar que a Mundo havia comprado exatamente a promoção e Roberta portanto seria gerente de marketing das duas empresas 15 Roberta chegou em casa cansada mas ansiosa tudo estava dando certo na Mundo seu diretor Wagner estava contente o que a deixava um pouco mais tranquila ao abrir a porta do seu apartamento na Vila Madalena Roberta ouve uma voz ao fundo chegou sim cadê você aqui na cozinha quando Roberta cruza a porta uma rolha de champanhe estoura no ar ela ri a pessoa que a chamou lhe dá um beijo na boca e serve duas taças de champanhe conseguimos pergunta Roberta claro meu amor claro Roberta pega a taça da mão de Cássia não acredito ela foi mandada embora sim a rádio peão é rápida já me ligaram Roberta abraça a namorada sua vingança contra a Heloísa tinha acabado nunca mais quero pensar naquela gengivuda da Heloísa diz Roberta será que a Isadora me manda embora amanhã mesmo não sei não sei aquela mulher é má seca mas é inteligente Cássia vira a taça em um gole só e serve mais champanhe para Roberta aquela seria uma noite longa e feliz no dia seguinte Cássia foi promovida a diretora de criação da Além Mais e Heloísa realmente não era sapatão da história você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação no canal não se esqueça de se inscrever